Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net.org Tudo bom? Pessoal, é o seguinte Tem gente aí falando, poxa, quanto tempo? Nananina não São seis dias, sete dias hoje do último vídeo que a gente gravou Tá? Falando sobre o que? Ah, ainda não sei Você deveria saber, né? Seguidor sabe, tudo bem, vamos dizer que tu é novato Falando sobre as placas rodoíno que chegaram lá da China Tá? Tá? Bacana e tal Só que hoje não Hoje a gente vai dar continuidade no assunto Que eu recebi um e-mail ontem Acho que foi isso, né diretora? Ontem Do rapaz falando Poxa, Rodrigo, não esquece lá da nova série que você criou Sobre interpretar, sobre ler, sobre escrever Como escrever um diagrama eletrônico Como interpretar um diagrama eletrônico A simbologia eletrônica Falei, caramba, é mesmo E bom pessoal, vou aproveitar esse início de vídeo aí Essa uma semana que a gente passou afastado Pelo seguinte Eu tô na luta aí, como todos vocês também estão Trabalho, estudo, curso e tal E eu vou dizer pra vocês que Quem assistiu o penúltimo vídeo Viu que eu tava aí procurando alguém pra trabalhar comigo Pra poder desenvolver Projetar Escrever Programar Modelar 3D Beleza Não surgiu ninguém Essa é a verdade Pessoal aí não precisa de trabalho E eu também não posso pagar Beleza É o seguinte Eu tô aí De cabeça Nesse mundo da impressão 3D O pessoal que já segue aqui no canal O pessoal aqui de Manaus, Amazonas Tá? Da capital Pode contar comigo Pode contar conosco aqui Eu e a diretora E os parceiros que porventura Venham a terceiras a trabalho Então a gente tá metido na impressão 3D Rodrigo, é só impressão 3D? Configuração de máquina Montagem de impressora 3D A gente aqui tá se especializando Não, a gente tá bem forte Com a marca da Creality Ender 3 Ok? Venda de máquina Suporte técnico e por aí vai Eu não vou tomar o vídeo Porque o vídeo hoje é simbologia eletrônica Mas só pra dar uma satisfação Para vocês Inscritos e seguidores Ok? Bom Rodrigo, sobre o que? Lembrem Esse aqui foi o primeiro capítulo Que eu até escrevi aqui Foi o primeiro capítulo Da série Lendo, interpretando Diagrama, esquemas eletrônicos Ok, pessoal? Então a gente falou aqui sobre Resistor Potenciômetro Que é o resistor variável Capacitor eletrolítico Que é o capacitor com polaridade Capacitor de poliéster e cerâmico Que é o capacitor sem polaridade Aqui também entra o estântalo Com polaridade Diodo 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 zener Diodo Diodo zener eu não sei Eu acho que eu não falei ainda Mas Diodo emissor de luz Que são LEDs Regulador de extensão E Fonte DC Uma fonte de alimentação Bom Esse foi o primeiro capítulo Hoje Nós vamos dar continuidade A essa série Rodrigo, onde eu encontro a série? Bom Playlist Simbologia eletrônica Acessa aí Você que já está aqui no canal do Youtube Ah não, eu estou no Instagram, Rodrigo Acessa o nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Eletrônica para todos E vai na playlist direto Simbologia eletrônica Que ali vai estar O primeiro da série Onde a gente falou aqui E agora o segundo Vai para lá também O terceiro, o quarto E assim quanto tiverem que ser Para no final de tudo A gente poder Pegar um diagrama esquemático Completo E interpretar ele Então pessoal, agora Vou chamar vocês Vou convidar vocês aqui Para a bancada eletrônica Para que a gente possa Mais uma vez Como já conhece o método Rodrigo Costa de DC Desenhar ao vivo aí Para vocês também poderem Interpretar os diagramas eletrônicos Vamos para lá Bom pessoal Voltamos aqui para a bancada A diretora está pegando aí Capítulo 2 Hoje é dia 9 de fevereiro de 2019 Amém Parte 2 do nosso curso aqui Da nossa videoaula Lendo e interpretando Diagramas esquemáticos E simbologia eletrônica Aqui ó Vocês estão vendo Rodrigo Essa paradinha aí Cinza que você está na mão Bacana né pessoal Isso aqui foi impressa Na impressora 3D Vocês verem que Impressora 3D E eletrônica Tem tudo a ver Até porque sem a parte eletrônica Ela não funcionaria né Porque uma impressora 3D Nada mais é do que uma CNC Comando numérico computadorizado Então olha aí Hoje a gente vai falar Sobre esse componente aqui Basicamente vamos desenhar O símbolo deles Então vamos começar Vou começar com esse cara aqui ó O que é isso aí Rodrigo Vejam Pessoal isso aqui é um Um gigante né Vamos dizer assim Fusível Olha aí De mil volts esse aqui Tá Esse é um fusível Que é utilizado até no multímetro Fluke Mas aqui eu não vou perder tempo não É um fusível Mas o símbolo mais comum não O fusível mais comum Que a gente conhece é esse aqui né Então ó Pra vocês verem Opa Rodrigo sempre deixando cair Ó Olha lá a diferença de tamanho Tá vendo aí Fusível e fusível Mas Rodrigo Esse aqui Não tem um símbolo Eletrônico Diferente desse Nananina não Inclusive aqueles de carro Que eu não tenho aqui agora Que são quadradinhos Também é um fusível Ou seja Então esse cara aqui Vai ser bem assim ó Vamos começar aqui Desenhar Tomara que não falte papel Ó A diretora agora que comanda Fusível Tá E é chamado também isso aqui pessoal De fusível de vidro Ok Esse é um fusível de vidro Mas o símbolo eletrônico dele Ah Rodrigo vamos desenhar um vidro Não É isso que eu quero dizer pra vocês Um fusível O símbolo Existem dois Um é assim Ou O mais arcaico Que é o mais antigo Mas que também funciona E também é válido Assim Aqui pessoal A gente tem O símbolo A simbologia eletrônica De fusíveis Ok Isso aqui Ou assim Ou assim Que são esses caras aqui Tá Então pra gente não perder tempo Aprendemos sobre fusível Como desenhar Como representar um fusível No mundo Do diagrama eletrônico Assim Ou assim Ou assim Tanto faz Tá Ah Rodrigo Mas eu sou jovem Eu quero desenhar assim Beleza E assim Beleza Tá São símbolos universais Então Vamos botar o nosso fusível Aqui de novo E vamos agora Para um Que eu vou te dizer É o nome É esse Ó Vamos ver se vocês sabem Ponte Retificadora Pessoal Pessoal Ponte Ponte Retificadora Isso aqui É Um componente eletrônico Ou a junção De componentes eletrônicos Que Transformam uma tensão Alternada Em uma tensão Contínua DC Bom Rodrigo Não perde tempo não Eu quero aprender Qual é esse símbolo Símbolo de ponte Retificadora Olha o que é uma ponte Retificadora Pessoal Essa aqui é bem bonitinha Esquece as perninhas dela Mas Olha aí diretora Pega o símbolo aqui Aê Olha lá DC Aqui é o símbolo do componente Então é DC Mais Menos E aqui Onde entra A tensão alternada Tá pessoal Então é como eu falei Transforma a tensão alternada Que geralmente é a senoide Em tensão contínua Entre mais E menos Bom Rodrigo Mas só tem esse componente Só dá para fazer com ele Não, não, não Olha vocês como é o símbolo Desse componente aqui Tá Vou botar ele aqui Assim em pézinho Tentar botar para vocês Poderem ficar acompanhando Será que eu vou conseguir? Ó Olha aí O símbolo dele tá aqui E o símbolo E o componente físico tá aqui E o símbolo dele é isso aqui Ó Uma entrada Vou fazer bem assim ó Bem fácil Ah Rodrigo Quer fazer um losango? É É mais ou menos isso Só que para finalizar E oficializar isso aqui Ó Observem vocês Vocês já aprenderam Que símbolo é esse aqui Que eu tô desenhando Vocês já aprenderam aí No primeiro capítulo Então Não tem muita história não Não vou voltar no primeiro capítulo não O pessoal que já tá estudando Já aprendeu E agora tá falando assim Rodrigo eu já sei Cara Porra Exatamente O que que é isso aqui? Vou dar uma dica Tá bom Rodrigo Vou dizer É um diodo Retificador Por isso o nome Ponte retificadora Vejam vocês Ponte retificadora Vem de diodo retificador A junção de quatro diodos Ou até mesmo Dois diodos Fazendo uma ponte Se dá pra fazer uma ponte retificadora Mas aqui a gente tá fazendo uma ponte retificadora De onda completa Ou seja Aqui entra a tensão alternada E aqui vai sair tensão contínua Ok Eu não quero entrar nesse detalhe Mas aqui é o símbolo Desse componente eletrônico Sempre que vocês verem esse símbolo Ah Rodrigo Então quer dizer que aqui dentro Cara Segredo aí Tem quatro diodos Isso aí Não é pan não É Show Aqui dentro Tem quatro diodos Já temos nossa ponte retificadora Beleza Nosso próximo componente Vai ser um bem simples Olha isso aqui pessoal Olha isso aqui diretora Mostra aí Olha aí Rodrigo O que que é isso cara É Alguns são pernas terminais De componentes eletrônicos Que sobraram Mas agora vocês vão até aprender Dá pra fazer o que? Jumper O que que é jumper? É uma palavra inglesa Que significa pulo Bom Então ó Aqui pessoal Jumper Que é pulador né Saltador Então Jumper Símbolo dele Basicamente isso Aqui Nós temos Um jumper Simbolizado por essa curvatura Por que? Só pra dar mais uma dica Por exemplo Vamos dizer que a gente tem um componente aqui Um componente aqui Um componente aqui Então quando a gente faz um jumper A gente pula eles Entende? O jumper é o saltador E é representado justamente Por um fiozinho Apenas um fio metalizado Claro Porque se não for metalizado Não conduz corrente elétrica né pessoal Então Beleza Esse é muito fácil Né Mas é um que eu até Vi que o pessoal aí Não desenha muito Então Fica meio que faltando Por isso que eu fiz questão de De desenhá-lo aqui pra vocês Tá Temos aqui o jumper O que mais? Pessoal Deixa o like aí no canal Deixa o teu gostei Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho aí Pra receber as atualizações Próximas Os próximos vídeos vão ser automáticos Aí na caixa postal de vocês Eu vou falar sobre o que aqui agora pessoal? Sobre Outro componente Que vai ser Um que tem vários nomes Mas olha Vejam vocês São esses dois aqui ó Também tem duas formas físicas distintas Olha aí Dá pro pessoal ler diretora? Será que dá pro pessoal Ler pra eles já saberem? Porque os caras são fera aqui né Eletrônica para todo O pessoal é fera ó Olha lá Vamos ver se dá pra ler aí A câmera pega Tá Olha ali ó TIC 106D Parece que veio lá das Filipinas né E o outro aqui também Tá bem escrito aqui ó Rodrigo Mas ele tem encapsulamento diferente Um dia a gente vai falar sobre encapsulamento Mas simbologia eletrônica Não fala sobre encapsulamento não Tem nada a ver Então Fato é que um suporta Vamos dizer assim Pelo encapsulamento Mais corrente Outro menos Mas o que a gente vai falar aqui então? Qual o nome desses caras aqui? O TIC 106D por exemplo Ele é Um Tiristor Rodrigo que nome estranho Pois é Mas o que mais que ele pode se chamar? Diodo Controlado De silício Ou Mais famoso Um SCR Então a gente tem o nosso SCR Que é o nosso Tiristor Que é o diodo controlado de silício Aí quando eu falo pra vocês Diodo Aí você fala assim Mas Rodrigo Diodo tipo esse aqui? Mostra aí diretora É Isso aqui é um diodo Não é? Ah Mas esse é um retificador Beleza Aí aqui a gente tem um controlado De silício Qual vai ser o símbolo pessoal? Vai ser assim O desenho está bem grande Rodrigo gosta de pintar Acho que eu não tive infância pessoal Olha aí Rodrigo Mas isso aqui é um diodo Ué A gente está falando de diodo E o controlado de silício Como é que modifica? Aqui ó Tá aí Então a gente vai ter aqui ó Desenho até em azul pra vocês ó A gente já sabe que o diodo tem o ánodo Que é o ánodo né A parte positiva Vamos fazer assim O cátodo O cátodo Que é a parte negativa E esse fiozinho pra cá Ah Rodrigo É realmente Esse aqui tem três terminais né Esse aqui também Ou seja Um terminal Dois também Esse aqui vai ser o que? O nosso chamado gate Porta Tá? Porque gate é porta em inglês Ou seja Através da porta do diodo A gente controla ele Se ele conduz Ou não conduz Isso é mais pra frente Então pessoal Um tiristor Um diodo controlado de silício Um SCR Tem essa simbologia É isso que a gente precisa saber Quando vier essa simbologia Não vai tá escrito nem G Nem A Nem K A gente já tem que saber Vai tá só isso ó Diretora Mostra lá Meio que vê aí ó Isso é o símbolo Aqui é o símbolo Nada tem escrito Então Estamos falando sobre Simbologia Beleza Vamos voltar os nossos diodos Controlados de silício Pra nossa casa E vamos falar agora Sobre um componente Muito comum O que que é isso aqui pessoal Vejam vocês A diretora já tá mostrando Olha aí Vou botar esse aqui assim Esse aqui assim E até mais esse Olha aí Olha o que a gente tem aí pessoal Ó Rodrigo Esse aqui tem quatro terminais Esse aqui tem dois Esse aqui também tem dois Olha isso aqui ó Aperta e volta Aperta e volta Aperta e volta E esse ó Aperta e volta E aquele pequenininho lá ó Olha o barulho Aperta e volta Isso é Matou É isso aí Escutei hein Um push Button Ou O que mais Vamos falar português Uma chave De torque Mais conhecida por push button Tá E é isso E qual o símbolo O símbolo desses componentes aqui Seja qualquer um deles pessoal Qualquer um O grande O maior O gigante O menor Vai ser só isso aqui ó Pronto Rodrigo Rodrigo Mas só isso É Esse Ou esse Ou esse É representado da mesma forma aqui Por que? Vejam vocês Dá até pra entender né Aqui a gente vamos dizer Rodrigo já Indo além Ponto A E ponto B Quando a gente aperta aqui ó Vem uma força aqui de cima Aperta Vai tocar Esse aqui E esse aqui Ou seja Vai fechar o contato Que é o que acontece aqui ó Apertei Fechou o contato Tirei o dedo Abriu o contato Apertei Fechou o contato entre A e B Tirei o dedo Levantou novamente É isso Pessoal Nossos push button Que é muito utilizado em tudo Tá aqui Bom Ah Rodrigo Poxa que pena Terminou a aula né Porque você já terminou aí De falar dos componentes Pois é Mas agora eu vou falar de alguma coisa Que tá intangível Né Nesse momento Vou falar sobre Fonte De Alimentação Rodrigo o que tu quer dizer com isso A gente falou lá no primeiro capítulo Que aqui é o 2 né Vocês estão vendo que esse aqui é o 2 Ó Esse aqui a gente tá na parte 2 No capítulo 1 A gente falou sobre Uma coisa chamada isso aqui ó Mais e menos Que era Uma Fonte DC Bateria É uma fonte de alimentação DC Ou Contínua Pronto Beleza Qual outra fonte Qual outro símbolo de tensão de alimentação Contínua a gente tem Bom Podemos fazer assim também pessoal Mais e menos Ok Mas Rodrigo Então esse aqui é uma bateria mais parruda Poderia até ser Não estaria muito feio de falar não Mas é que pode ser uma fonte De alimentação DC Ou seja Tipo o que Diretora mostra aqui Tipo esse aqui pessoal Aí uma fonte DC Temos uma fonte DC Uma outra fonte DC aqui embaixo Uma outra ali do lado Então isso aqui Também é representado Dessa maneira Tá Então não esquentem a cabeça Estamos só aprendendo Isso é simbologia É assim E pra não ficar Faltando coisa Eu vou falar sobre mais dois detalhes Rodrigo eu sei como é a DC Que é Direct Corrente Tensão Contínua E A fonte De alimentação AC Hum Boa Tá aqui ó Pronto Fonte de alimentação Fonte de alimentação AC Porque esse símbolo aqui AC Significa que é Tensão Alternada Porque alternada Porque uma hora ela é negativa Uma hora ela é positiva Uma hora ela é negativa Como aqui ó Negativo Positivo Negativo Positivo Tensão alternada Rodrigo então isso aqui é o que? Esse aqui é o símbolo da tomada lá de casa? Isso Aqui Vocês podem considerar Que é A rede De energia AC Tipo residência Tipo indústria Tá A maioria das extensões são providas de forma alternada Para a gente passar por uma ponte retificadora E ela se transformar em contínua Ok pessoal? Estamos aprendendo aí até demais Acho que eu estou indo até mais à frente E para finalizar O que a gente precisa? Símbolo de terra Ah Rodrigo é o planeta terra Não Não é o planeta terra não Símbolo de terra Que seria isso aqui ó Terra Rodrigo e o GND? Muitas pessoas vão agora e falam assim Ele falou errado Ele está aí não sei o que Está ensinando errado Mas existe também o GND Que é o Ground Também terra Também pode ser simbolizado assim ó Em circuitos digitais Pronto Mas isso aqui tudo significa A parte negativa do circuito Tá Quem quiser brigar comigo aí Começa nos comentários Seja bem vindo Mas vamos conversar Nada de brigar Brigar fica para quem é bruto Para quem é brutamonte Aqui a gente dialoga Ok? Bom pessoal Aprendemos então Bastante né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sendo que 3 são componentes Menos tangíveis E O restante Está aqui Agora Bom Esse vídeo ficou longo Mas eu quero mostrar para vocês Aqui uma coisa Diretora mostra pessoal Vou mostrar também no próximo vídeo Se der Isso aqui é meu caderno de anotação Tá pessoal Da eletrônica para todos Eu estava vendo pessoal Não sei quem acompanha aí Isso aqui é impressão 3D Vejam vocês Duas réguas Elas são flexíveis sim Não são grossas não Tá Mas são gabaritos Na verdade De eletrônica Aí você fala assim Rodrigo caramba O que é isso? Vejam vocês aqui A gente falou agora sobre Tensão DC Olha aqui um gabarito Então a gente pode simplesmente Pegar E ó Riscar Né Que sairia por exemplo aqui Vamos fazer só aqui rapidinho de lápis Ó Eu pego Essa ponta aqui está muito grossa É Então eu pego aqui ó Tá ali Tá desenhado Tá vendo aqui pessoal? Então a gente teria Através das réguas Um gabarito Para professores Estudantes aí Que quiser desenhar Ó Temos aqui tensão DC Temos capacitor eletrolítico Capacitor de poliéster Olha o SCR que a gente falou Vejam vocês Que interessante Olha aqui ó Botar meu dedo atrás Olha esse cara aqui ó Vou desenhar ele agora Mais bonito ainda Olha aqui Ó Ó Olha lá Através da régua Então pessoal Eu estou Fazendo sob encomenda Tá Não vou dizer que é um comércio assim Totalmente livre não Olha a ponte retificadora Que eu falei para vocês aqui ó Mas Então para quem tiver interesse em adquirir Não está escrito Mas como a gente está aprendendo Sobre a simbologia aqui Quem quiser uma hora desenhar Rodrigo tem mais componentes? Não No momento eu tenho esses dois Mas está aí a venda Eu vi na internet aí Vendendo até por 75 70 80 reais Tá pessoal? E eu estou colocando aqui De 25 a 30 reais 30 e 25 Quem quiser adquirir A gente mantém as duas por 25 Por ser inscrito no canal Tá bom? Queria mostrar isso aqui para vocês Porque pode vir Que facilite a vida aí Dos técnicos eletrônica Engenheiro e por aí vai Então é isso Tá Então a gente fecha por aqui Diretor agora Vai Fechar aqui Na tabela E eu dou um tchau para vocês Já já Bom pessoal É isso Fechamos por aqui Esse é o capítulo 2 De simbologia eletrônica Playlist está lá Quem não viu a primeira parte Pega a primeira parte Estuda a primeira parte Porque vocês vão ter No final de tudo isso Um grande rol Eu pretendo abranger Tudo Eu não sei se eu vou conseguir Pegar todos os tipos De componentes aqui Tá Até porque eu gostaria De mostrar para vocês Como eu venho fazendo Mostrando o componente físico Tá Em vez de falar só teoria Porque teoria É Mas Então É isso Eu fico por aqui Deixa teu gostei Compartilha esse vídeo Chama teus colegas Teus amigos Teus parceiros Para poder estudar também Nada melhor do que você fazer Acho que o Facebook Tem um negócio chamado Watch Party Que você vê vídeos E convida as pessoas Que tal Um grupo de estudo É isso O pessoal aí que está vendo Simbologia eletrônica É uma parada Que é muito simples Mas se você erra Por exemplo Num diodo Né Num diodo aqui Você desenha Uma perninha a mais Ele já virou um tiristor Um SCR Um diodo controlado de silício E aí complica a vida Então pessoal Quem quiser a régua Por encomenda Entre em contato Sabem que a gente trabalha Também com impressão 3D Pessoal de Manaus A gente faz a entrega Aí tá E é isso pessoal Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem com Deus Um abraço Tchau